Tô aqui, último dia basicamente em Dubai, eu vim meio sem planos e acabou tudo acontecendo muito rápido Fiz muitas coisas aqui desde o dia 19 de dezembro, um dia depois da final da Copa E isso foi uma das coisas que eu não fiz, eu fiquei aqui na casa de um amigo que me ajudou demais nessa trajetória E eu não andei pra aquele lado que é Blue Waters Amanhã na verdade é meu último dia, mas como eu vou voar de Abu Dhabi, eu vou pra lá e vou curtir um dia em Abu Dhabi Então é o meu último dia em Dubai, bora lá, vamos ver Blue Waters E a entrada de Blue Waters, parte dos carros né? Tem a passarela ali que você pode vir da praia, no DBR E aqui já vamos tendo essa linda vista da roda gigante E olha que bonito que é aqui, você vai caminhando, vai tendo essas vistas E de fundo a roda gigante Caminhando por aqui também você vai vendo vários restaurantes É muito parecido inclusive com o City Walk que eu já passei, tem vídeo aqui também E vocês podem ver que nessa ilha aqui que é Blue Waters Não tem prédios grandes né? Por mais que esteja em frente a marina aqui de Dubai Então é um padrão aí mais da empresa, que é uma empresa de luxo E essa região aqui é uma das regiões mais caras É bem mais caro que você tá ali do lado no Dubai Marina Bem hoje que eu vim fazer o vídeo é o dia que eles estão tirando a árvore de Natal Estamos no começo de janeiro Então tem essa barulheira e um pouco da vista poluída E a caminhada por aqui que é super gostosa Como vocês podem ver tem até o pessoal fazendo uns vídeos ali né Acredito que pra rede social Pode ver que as coisas dele estão no banco ali Tem a bolsa da menina, tem um monte de coisa Ninguém passa nem olhando, é super seguro aqui Inclusive tem páginas oficiais de Dubai que vivem postando Coisas que as pessoas esqueceram Como laptop, celular Eles até falam né? Caso você esqueça aí o celular em algum lugar É capaz que você volte E alguém tenha colocado um powerbank pra carregar o seu celular Quando você voltar ele vai tá cheio de carga É bem interessante E a gente vai continuando a caminhada por aqui Muito legal, muito bacana Tem um shoppingzinho, tem bastante loja, restaurante É uma caminhada bem bacana Como o City Walk lá que eu passei também Eu achei muito incrível Do outro lado tem as residências lá Os apartamentinhos né Mas eu fui dando a volta aqui pela Roda Gigante Tem muita loja lá também Que eu não vou ficar mostrando mais as lojas pra vocês Porque realmente é aquilo né Mas é bem legal É como eu disse Muito restaurante, muito lugar aconchegante aqui Obviamente os preços são um pouquinho mais caros Mas também tem fast food aqui Se você quiser comer por aqui E fica com essa vista incrível aí do dia Terminando A praia ali embaixo né A marina pra cá E a gente vai encerrando Esse último dia completo aqui em Dubai E espero que tenham gostado dessa jornada por aqui Muita coisa aconteceu Muita coisa boa aconteceu Muitos ensinamentos Coisas que a gente pensa e tal E a gente continua aí Quem sabe Quem sabe não né Amanhã indo pro país 105 Já deixa o like Já indica pra um amigo que gosta de viajar também E quem gosta de futebol Que tá aqui por causa de futebol Aguardem que vai ter uma parada Muito sensacional aqui pelo Oriente Médio Que tá chegando logo mais Valeu pessoal até a próxima Tamo junto